Esta noite eu sonhei que estava na beira do cais Eu estava abraçando com ela, foi bom demais Olharam as ondas no mar, sentando na areia fiquei a pensar Se era mentira ou se era verdade, mas quando acordei minha realidade Sozinho na cama chorei de saudade A vida é um raio de luz que brilha e que brilha E segue uma estrada, caminhos e filhas E às vezes nos deixa os berços no ar Por isso eu vim sonhando a todo momento Buscando no mar, na terra e no vento O corpo da deusa que ele faz sonhar A vida é um raio de luz que brilha e que brilha E segue uma estrada, caminhos e filhas E às vezes nos deixa os berços no ar Por isso eu vim sonhando a todo momento Buscando no mar, na terra e no vento O corpo da deusa que ele faz sonhar O corpo da deusa que ele faz sonhar Tchau, tchau.